E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo falando de um mod que é o melhor mod aí do Monster Hunter World barra Iceborne, um mod que está sendo trabalhado há mais de um ano por uma galera que entende profundamente da franquia Monster Hunter, em colaboração com o Speedrunner, os caras que dominam cada uma das armas, junto com os caras que dominam o lado do PC para inserir todas essas mecânicas ali dentro do jogo. A gente já tem uma versão estável que está muito, muito avançada com mudanças para várias armas e tudo mais. E eu falei detalhadamente desse mod no outro vídeo, se vocês não viram, dê uma olhadinha lá. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como faz a instalação do mod, bem como outros mods aí do Monster Hunter no PC, beleza? Peço aí a vocês, se puderem dar uma moralzinha no decorrer do vídeo, se esse vídeo for útil para você, é claro, deixe a sua avaliação, um comentáriozinho, dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas, tá? Outro recadinho, quem puder me dar uma moral lá no Instagram, procura Alexandre Leps e segue lá, me dar uma ajudinha lá no crescimento do meu perfil, vou começar a usar um pouco mais essa rede social, tá pessoal? Agora voltando aqui para o vídeo, primeira coisa meus amigos, vocês estão vendo aí de fundo, né? O mod já está ativo aqui na minha versão do jogo no PC, tá? Deixa eu tirar ele aqui da tela. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão vir aqui no Nexus Mods, tá? Lembrando que eu não me responsabilizo por nada que você instalar aí no seu computador, se você perder seu save, corromper, fizer qualquer coisa, não me responsabilizo de nada. Eu estou mostrando aqui o que eu fiz no meu computador, deu certo. Se você for fazer aí, é por sua conta em risco, tá? Mas a galera que é do mundo do PC sabe que o Nexus Mods é um site que está aí há muito tempo, né? É um site que tem trabalhos aí de usuários, né? Que, cara, tem muita coisa bem feita, tá? Mas não recomendo aí você sair instalando tudo que vem pela frente, não. E muito mais aí alguns mods que podem até prejudicar a sua experiência. Instale aquilo que você acha que faz realmente algum sentido para manter a sua experiência bacana no jogo, tá? Não vai instalar um mod, por exemplo, de ver o HP do monstro. Isso você está quebrando a experiência do jogo, né? Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Vou deixar o link para vocês aí na descrição. Vocês vão instalar o Struckers Loader, que esse aqui é o native PC. Basicamente, o native PC é o que é necessário para você instalar qualquer mod aí no jogo, tá? Um requisito para o Struckers Loader é o Performance Booster e Plugin Extender. Basicamente, esses dois são um pré-requisito do outro. Então, você tem que ter eles instalados aí no jogo, tá? Primeiro detalhe aqui do Struckers Loader. Quando vocês entrarem aqui na página principal, já tem uma descrição geral do mod, tá? Quando você instalar esse cara, provavelmente seu jogo não vai nem botar. É o que estava acontecendo com o meu. Quando ele começava a abrir, ele já fechava, já crechava. Por quê? Porque você precisa ter aqui, ó, essa versão do Visual Studio 2015, 2017 e 2019 instalado aí no seu. Então, o que você vai fazer? Vai vir aqui no site, aqui mesmo. Ele já deixa o link para você, ó, HTTPS, bababá. E aí ele fala, ó, deixa instalado tanto o x86 quanto o x64, tá? Então, quando você vir aqui, ó, né, no site da Microsoft vai ter a versão x86 e x64. Você vai instalar os dois, tá? Que é requisito, senão o seu jogo vai ficar crechando. Para parar de crechar, é só você remover isso aqui da pasta lá do executável do jogo, tá? Então, normalmente, o que você vai fazer? Aqui é a descrição geral, ele já te fala alguns requisitos. Quando eu falo requisitos, normalmente você vende files aqui. E aqui, normalmente vai ter. Quando não tem, normalmente você só vai colocar ali na pasta onde está o executável do jogo mesmo. Então, você coloca aqui, ó, fazer download. Aí ele aqui já até fala, ó, você precisa ter também o performance booster. É um plugin, que é um pré-requisito. Aí você coloca fazer download com... É um basicão, você coloca para fazer download no slow mesmo. Ele vai fazer aí rapidinho, tá? Beleza? Aí começou ali a fazer o download. Vou fechar aqui, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. O performance booster. Mesma coisa, ele vai ter aqui a sua descrição. Basicamente, ele vai falar que melhora a performance, removendo algumas linhas não otimizadas do código do jogo, né? Que acabam melhorando a performance geral do jogo. Principalmente em algumas CPUs aí, tá? Principalmente no campo de CPU. Isso aqui está tudo escrito aqui nessa descrição geral. Aqui fala dos requerimentos. E aqui já vai falar que precisa de um trackers loader. Ou seja, um é complemento do outro. Os dois são necessários. Você vai vir em files. Fazer download manual normalmente também. Beleza? Colocou aqui para fazer o download. E aí, a gente tem o terceiro. Esses aqui são os requisitos, tá? Esses aqui são os requisitos. Você vai colocar na pasta. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Normalmente na Steam. Está ali no jogo, né? Aqui do lado esquerdo a sua lista de jogos. Você vai apertar o botão direito. Gerenciar. Navegar pelos arquivos locais. Normalmente você já vai cair aqui na pasta principal do jogo. Beleza? Aí tem essa pasta native PC. Que normalmente é onde vai vir os mods. Aqui vocês veem que já está a minha pastinha do Ice aqui. Bonitinho. Tá? Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que eu faço aqui, né? Aqui, ó. Está aqui. O que eu faço? Eu baixo os zips. Aqueles zips que você vai baixar lá do Nexus Mods. Eles vêm aqui. E aí vem os zips deles. Está vendo? Então, aqui é o stackers loader. Aqui é o do performance. E aqui é o Ice. É a pastinha do Ice que você vai baixar. Tá? Aí eu faço a extração das pastas. Então, o stackers loader está aqui. Então, tem aqui, ó. Native PC. Read DLL. Loader DLL. Você vai pegar isso aqui. Conteúdo que está aqui dentro dessa pasta. Vai vir aqui na pasta do Monster Hunter World. Onde está o executável. Está vendo? Simplesmente vai colar. Se ele perguntar, só coloca para substituir. Se já existe, só coloca para substituir. Mesma coisa aqui no... Nesse outro aqui, que é o... Esse aqui. Esse aqui é o stackers loader. Esse aqui é o de performance. Você vai pegar a pasta Native PC. Volta lá. Onde está a pastinha do executável. Pronto. Já existe. Ele vai substituir. Beleza. Certo? Aí, a gente tem o link da Ice. Deixa eu voltar aqui. Que é essa aqui, ó. A estável. Você vai fazer o download. Geralzão. Aqui. Se eu não me engano. Que é o baixar zip. Vai fazer o baixar zip. Baixou. Aí vai vir todos esses arquivos aqui. Aqui ele já tem uma descrição básica, tá? Então, ele vai falar para você copiar todo o conteúdo da pasta Ice Stableman. Diretamente para a pasta de instalação do Monster Hunter World raiz, caminho padrão, Steam Apps, blá, blá, blá. Que é aquela que a gente abre indo lá pelo gerenciar da Steam. Tá bom? É exatamente essa aqui. Então, lá na outra pastinha que eu faço a organização, aqui Iceborne Mods, ó. Ice Stableman. Você vai abrir ela, pegar tudo aqui, tudo que está aqui, né? Vai lá na pastinha do Word. Cola lá. Substituir. Ele já vai ter alguma coisa aí, porque já está. Eu não estou... Eu estou colocando de novo, né? Tudo isso aqui já está aqui, tá, pessoal? Basicamente é só colar e colocar para substituir. É porque já está aqui. Beleza. E feito isso, já é profissional. A única coisa que pode dar errado aí, normalmente, é o jogo não abrir por conta do Stalker's Loader. Se estiver faltando ou... Se estiver faltando aqui, no caso, esse arquivinho aqui, tá? Foi a única coisa que deu errado para mim. Depois que eu coloquei as duas versões, x86 e x64, funcionou belezinha. Beleza? Então, basicamente, é essa a ideia. Só que... E aí, se você quiser desabilitar, por exemplo, o mod do Ice, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na pasta. Coloca um outro nome. Chama de Ice 2, por exemplo. E dá OK. Você vai ver que, quando você iniciar o jogo, novamente, ele já não vai estar com Ice na tela. Vai estar o Monster Hunter World Iceborne padrão, tá? Basta mudar o nome. Quer ativar ela de novo? Volta para Ice. Já está funcionando. Normalmente, quando você não usa o mod do Ice, né? Você tem a native PC aqui. Por exemplo. Quero instalar algum outro mod do Monster Hunter World, né? Vem aqui, Furious Rajang Hammer. Você vem aqui, ó. Tem a descrição básica dele. Pá. Vai mostrar aí alguns vídeos, algumas coisas. Vem em Files. Aí ele vai falar aqui, ó. Coloque dentro lá do Steam, Steam Apps, como o Monster Hunter World, native PC. Então, normalmente, você coloca dentro de native PC os mods que você quer ativar. Quer desativar aquele mod, remove ele da parte do native PC, beleza. Certo? Só que com a expansão Ice, com o mod Ice, ela tem uma native PC própria. Então, se você quer usar mods junto desse mod Ice, ao invés de você colocar dentro da native PC que fica aqui no Word Base, você vai colocar dentro da native PC do Ice. Ice, certo, pessoal? Colocando aqui dentro do native PC do Ice, aí você usa outros mods em conjunto com o mod Ice. Sacou? E o Ice, basicamente, o multiplayer dele vai funcionar desde que você esteja jogando com outras pessoas que também têm Ice. Basicamente, essa é a ideia, tá, meus amigos? E aí, feito isso, vai ficar bonitinho aí como está aqui na tela. Tá aí, ó. Vocês estão vendo? Tô com o mouse aqui agora. Basicamente, é isso, meus amigos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Sempre que possível, dá uma olhadinha aí nos vídeos, nas coisas que eu deixo para vocês na descrição, tá? Caso você queira apoiar o meu canal, sempre deixo algumas recomendações aí da Amazon. Se você for fazer uma compra lá na loja, se você acessar a Amazon por um dos meus links e comprar qualquer produto da loja, eles já sabem que vocês estão sendo indicados por mim. Vocês me ajudam muito, tá, pessoal? Se quiser acompanhar nossas lives, segue lá no Twitch. É só procurar por LapsTV. Deixo aí também na descrição para vocês. Então é isso, meus amigos. Espero que tenha te ajudado. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!